Quero saber, o que é esse monte de bandeirinha, balão, tudo pendurado na loja? Festa junina? Queima total, queima total de preços aqui na Guaporé, a melhor em Chevrolet. Você que tá procurando pra comprar um Chevrolet, é agora. Então, vem pra cá, você vai encontrar toda a linha Chevrolet, inclusive utilitário. Você vai escolher aqui a S10, a Blazer. Exatamente, S10, com para-choque pintado, pneu 255, encosto de braço central. É um carro fantástico, que temos com ar-condicionado. Se você quiser, a opção com ar-condicionado. Exatamente. Tá? Agora, mais ó, família Corsa. Família Corsa, Corso Egon, 1.016 válvula, é um carro com 68 cavalos. O carro pra família aqui na Guaporé, com bônus especial, taxa de 1.99, vem pra cá. Você aceita o usado na troca? Super avaliação, vem pra cá de carro usado, sai de dinheiro no bolso de Chevrolet zero quilômetro. Ótimo, agora Vectra GLS, esse é um 2.2, 8 válvulas. Exatamente, esse carro, quem tava procurando desde janeiro, o momento é de comprar agora. Agora, temos prata, azul, preto, vem pra cá, porque o preço nunca teve tão barato que nem agora, vem pra cá. Pronta entrega, Peixe? Pronta entrega. Pronta entrega. 25 unidades, vem pra cá. 2.2, se você tiver qualquer dúvida, pode pedir pro Peixe levar você a fazer um test drive aqui, tá? Com certeza. O 8 válvulas puxa bem. Puxa, 23, 123 cavalos de potência, não dá pra falar mais nada, não dá pra falar mais nada. Sempre com a oferta do dia, todo dia muda, certo? Exatamente, vendeu imediatamente, é colocada a outra no lugar. Quer ver mais? Quer fazer um test drive? Então passa aqui, endereço, Peixe. Lameda Dino Bueno, 266, Campos Elíseos, duas paralelas, Vila Rio Branco. Telefone. 322667777. Vila Poré. A melhor do Chambrolé, vem. Vem.